Olá, olá, gente! É com alegria, alegria, com muita alegria que eu estou aqui para alegrar o seu dia! Gente, eu venho, né, vários vídeos falando como o meu canal é Superação, eu venho novamente falando sobre Superação. Então, gente, fica comigo, meu nome é Rosana Zévedo e o meu canal aqui no YouTube, Kika Superação. Então, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal. Gente, eu venho falar para vocês, então, hoje, gente, de o que é superar, gente. É você, gente, sair da sua zona de conforto. Todos os dias, gente, agradeça a Deus porque Ele te dá todos os dias um novo dia. Pare de viver de passado porque o passado não te pertence mais. Tem gente que vive todos os dias lembrando do que aconteceu ontem e não vive o hoje e não projeta o futuro de amanhã. E eu quero também, gente, dizer para vocês que quantas mulheres são violentadas, né? Tantas mulheres sofrem tanto, né? Sofrem no casamento, sofrem com os filhos na droga, sofre, gente, de depressão, né? Porque perderam o pai ou perderam a mãe ou mesmo perderam o marido, né? E a gente vê tantas coisas acontecendo, né? E a gente não é capaz de agradecer a Deus todos os dias por um novo dia. E eu quero dizer para vocês, então, gente, saiba agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida e por tudo que Deus vai fazer na sua vida. Agradeça a Deus. Por tudo que Deus tem feito por tudo que vai fazer por duas palavras e tudo que és Eu quero te agradecer com todo o meu ser Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Jesus, te agradeço por tudo que Deus tem feito 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 Tchau, tchau.